Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais, buscamos o mesmo Deus Amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos sais Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais, buscamos o mesmo amor Queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor Levamos a mesma cruz Um dia talvez, quem sabe Um dia talvez, quem sabe Um dia talvez, quem sabe Descobriremos que somos iguais Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Deus Irmão vai ouvir, irmão E todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Deus O-o-o-o-o, o-o-o, o-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o Bai Amém.